Abertura 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 Vamos ao trabalho, servos, no meio de Jesus Vem te querendo agora, te servimos a luz E o que torna a vida, a Cristo devolta Venha que vindo à noite, não há mais vida Vamos ao trabalho todos, perdem-nos de ouvir Quando tocarmos Cristo, antes eu pari Vamos irmãos à obra, por Cristo trabalhar Venha que vindo à noite, vamos descansar 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 Venha que vindo à noite, vamos descansar